Foca comigo, tendências não existem, absolutamente não existem. O que o ser humano faz é o seguinte, o ser humano não consegue lidar com a incerteza, então ele cria mecanismos para ele transformar o mundo que é incerto por natureza em algo um pouco menos incerto, porque ele não sabe lidar com a incerteza, ele foge. Sabe aquela pessoa, sabe a gente quando está com um problema que foge do problema, a gente não quer encarar, é isso que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas fazem o que? Elas têm um problema e elas não enfrentam o problema. A gente faz isso às vezes, eu já fiz isso também. A gente não enfrenta o problema, a gente prefere não dar olhos e fazer alguma outra coisa. Basicamente usar gráfico é isso, eu tenho um problema, o mundo é incerto, eu quero transformar ele em algo um pouco mais certo, eu quero saber a tendência do investimento, para onde que esse investimento vai, porque isso me gera uma dor. E aí eu vou lá e eu me entrego a um mecanismo que me dizem que dá certo, que a lógica mostra que não funciona, que as pesquisas mostram que não funciona, mas mesmo assim eu uso porque eu quero matar essa dor, eu quero apagar essa dor que existe no meu peito. Para e pense o seguinte, o que é mais forte? A tendência de um desenho no gráfico ou a realidade? Se existe uma tendência de alta para uma ação, se existe uma tendência de alta para uma ação, se existe uma tendência de queda para uma ação e a realidade muda, o que acontece? Será que os investidores vão pensar, não, a tendência de alta, surgiu aí um pânico no mundo inteiro, surgiu uma crise imobiliária americana, surgiu a crise russa, a crise asiática, a China tentando em crise, não, a tendência de alta, vamos continuar comprando ações porque vai continuar subindo. É óbvio que não, é óbvio que não, é óbvio que a minha atenção não tem que estar no gráfico, eu não tenho nem que olhar para gráfico para eu investir. Se inscreva no canal, é óbvio que não tem que olhar para gráfico,